O USP é na traseca, então pega a visão Me fala quem nunca se imaginou dentro da favela que viu toda infância passar Só dá orgulho pra quem viu todo meu sofrimento e brilhar os olhos da velha passar de jaguar E diferente de ninguém, sou igual a você, não vai achar não que é melhor porque tem pra contar A vida é dura e quem é mole fica lá pra trás e o dinheiro que tu ganha não vai me ganhar E quer por terra tudo aquilo que te traz o mal e o normal é que a fase ruim o dia vai passar Quando chegar o dia, basta só agradecer, se não chegar o dia, basta só acreditar E eu vou na fé, com o chão no pé, minhas origens eu não largo de mal E se Deus quiser, sem dar migué, nunca vou falhar com ingratidão E eu vou na fé, com o chão no pé, minhas origens eu não largo de mal E se Deus quiser, sem dar migué, nunca vou falhar com ingratidão O USP É do Brasil pro mundo, se tu não conhece, então vem eu conhecer E se Deus quiser, sem dar migué, nunca vou falhar com ingratidão E se Deus quiser, sem dar migué, nunca vou falhar com ingratidão Quem que é o filhão? É a Natan GK É a Natan GK